Explique por que eu estou ajeitado Explique por que eu estou ajeitado Explique por que eu estou ajeitado O senhor está muito alterado A minha filha está ali O meu empresário está ali Todo mundo está ali A gente veio me tratando mal Olha como é que eu estou aqui Olha como é que eu estou aqui O que é que eu fiz pô Eu só disse que eu não era vagabundo O cara veio me ajeitado Pois o senhor espere que o senhor vai poder se explicar Tira essa algema que está apertando Se o senhor ficar aqui quieto eu vou tirar Se o senhor ficar quieto eu vou tentar tirar Meu irmão isso vai dar problema Posta a bomba, fica aqui quieto Isso vai dar problema grande no país Isso vai dar problema grande no país Meu patrão Isso vai dar problema grande no país Tira essa algema de mim Que eu não fiz nada Se o senhor ficar calmo eu vou tentar tirar O que é que eu estou fazendo Os telapidinhos vão ficar calmo Eu só fui algemado Eu só estou pedindo isso Eu só estou algemado O que é que eu fiz para ser algemado? O que é que eu fiz para ser algemado? Me fale o que é que eu fiz para ser algemado O que é que eu fiz? Meu irmão, eu só disse que eu não era vagabundo O cara me prende O senhor vai dar oportunidade de dizer isso para a delegada Não meu irmão Isso vai dar problema grande e grande e grande e grande O senhor tem oportunidade de dizer isso para a delegada Embriagado Desacatando Todo mundo aqui na delegacia O que é que eu fiz para ser algemado? O que é que eu fiz para estar algemado? O que é que o senhor fez? O senhor chamou para ser vagabundo Não, está todo mundo Não chamei ninguém de vagabundo Eu disse eu não sou vagabundo Eu disse eu não sou vagabundo Só isso Eu disse eu não sou vagabundo Está gravado com a minha equipe Eu não sou vagabundo O cara vem e me algema Tudo bem Me algema Faz o que você quiser Não tem problema nenhum Me algema aí Faz o que você quiser